Nós estamos na GO403, rodovia que liga aqui a região do Jardim Novo Mundo em Goiânia a Senador Canedo. A rodovia é duplicada, muito movimentada. Os motoristas trafegam aqui em alta velocidade. Só que os buracos vêm provocando acidentes e trazendo muitos transtornos e preocupação para quem mora ou trafega aqui nas proximidades. Para se ter uma ideia dos problemas, a nossa reportagem vai começar exatamente nesse local aqui, que é a entrada aqui na GO403 pela ponte antiga do rio Meia Ponte. Ali no fundo, naquela mata, fica o rio Meia Ponte. Aqui à nossa direita, André, é a parte nova, a rodovia que foi feita aqui. E o que a gente vê, olha aqui, a todo momento, olha a velocidade dos carros que saem aqui pela ponte nova, que vem lá do Jardim Novo Mundo, passando por aqui. Motoqueiros e veículos passam aqui em alta velocidade. A todo momento, eles utilizam tanto a ponte velha, que sai lá da região do Jardim Novo Mundo e sai aqui. O mato está muito alto, acaba tirando a visibilidade dos motoristas. E aqui, a gente pode observar, nesse guardrail, aqui, olha, está todo danificado. E a quantidade de pedaços de carros, calotas, pedaços de carros aqui nas proximidades dessa curva. Isso acontece porque muitos motoristas vêm em alta velocidade, não conseguem fazer a curva e acabam atingindo aqui, olha, essa parte que já está toda danificada. Os moradores aqui dessa região estão preocupados, porque a todo momento eles escutam barulho. Essa senhora, por exemplo, mora aqui em frente há mais de 60 anos, né? 65 anos, eu fui nascida e criada aqui. Já viu muitas batidas aqui nessa curva? É, quase todos os dias. Ontem mesmo teve uma batida de dois carros aqui. Olha ali, eles entram em alta velocidade, olha a velocidade dos carros aqui, olha aí, passa em alta velocidade, carros de passeio também, sempre assim, mesmo com os buracos lá na frente. Olha aí, eles passam aqui numa velocidade, é desse jeito sempre? É, sempre desse jeito. E agora está pior por causa do mato. O mato não, a pessoa não... Tira visibilidade, né? Tira visibilidade. Vai entrar um caminhão agora pela pista antiga, olha a velocidade que ele vai entrar. Olha isso aí, gente. Olha a velocidade que o caminhão entra, pelo amor de Deus. Gente, é sempre desse jeito? É, constante assim. E 5 horas da tarde ninguém consegue e eles vêm de lá, não respeitam. A senhora mora aqui do lado, já viu muito acidente aqui? Já, já vi. Como é que acontecem os acidentes aqui? Vai correndo demais e... Aí bate no guarda-reco. É, as trenhas estão todas amassadas ali, olha. Ali está todas amassadas. Então toda hora vocês escutam barulho aqui? Barulho, é de madrugada, é meia-noite. Gente atropelada. É, verdade. Direto tem acidente aqui, né? Direto. A minha cunhada foi acidentada aqui e ficou, foi uns 20 dias no UTI, ficou até em coma. E esse matagal aumenta ainda mais o perigo? Mais, mais, porque a gente não vê e eu tenho medo de atravessar isso aqui por causa desse mate, a velocidade dos carros, né? E boa parte dos acidentes aqui acontece quando os motoristas vêm aqui, ó, de Goiânia, apesar do sinal aqui de pare um pouco apagado, ninguém para, eles entram em alta velocidade. Olha a velocidade que aquele motorista está vindo, tem o sinal de pare aqui, ó. Ele reduziu porque viu, olha, ele não para, o pessoal não para, parou agora porque viu a nossa equipe aqui. Mas, normalmente, eles não param aqui no sinal e acabam batendo nos veículos que estão fazendo aqui essa rotatória. Olhando aqui, André, no chão, olha a quantidade de peças e pedaços aqui de veículos por causa das batidas. Olha aí, ó, pedaço de carlota, pedaço de outras partes do carro. Olha a quantidade aqui de pedaços de veículos próximo a essa rotatória aqui. Olha o movimento aqui, tem buracos, né? É, normalmente, é nesse cruzamento aqui também que acontecem muitas batidas. E aqui desse lado aqui, ó, tem uma parte alta que funciona uma escola. Muitas crianças que estudam aqui correm o risco de serem atropeladas. Agora, aqui na frente, olha a situação. Os motoristas que vêm de Senador Canedo com destino à Goiânia, eles têm que reduzir a velocidade ali, ó. Olha o risco ali, porque tem muitos buracos aqui. Eles têm que fazer um verdadeiro zigue-zague para ver a situação. E olha aqui, nesse canto, a gente pode ver algumas placas. Olha, ó, reduz a velocidade, 80 km por hora. Ali tem placas no chão. Ali do outro lado, dá para a gente ver, inclusive, peças de carro, André, que tem ali, ó. Certamente, de batidas que já aconteceram ali, ó. Atrás aqui do capim, tem um pedaço de carro ali. Ali, a frente aqui, ó, a gente vai observar como é que estão os buracos. Vamos observar aqui de perto, olha aí. O motorista tem que reduzir a velocidade, porque tem muitos buracos aqui nessa curva. Quando chove, a água da parte alta desce e aqui forma uma represa. Como não está chovendo agora, dá para a gente ver os buracos aqui. Ali, ó, mais buracos à frente. E como fica numa curva, o risco de acidentes aqui realmente é muito grande. E aqui de perto, André, a gente, aproximando aqui, a gente percebe, olha aí, ó. O buraco está só crescendo a cada chuva, né? O buraco vai aumentando. Olha o tamanho desse buraco que já está aqui na nossa frente. Aqui à frente, os pedaços de asfalto, né, que os veículos vão arrancando. E olha aí, ó, mais buracos aqui, olha a situação desse trecho aqui, ó. Mais buracos aqui, de fora a fora aqui. O que a gente vê é isso aí, ó. Muitas vezes, quando o motorista percebe, ele já está em cima do buraco. E se já não bastassem os buracos, os motoristas que trafegam aqui pela GEO 403, ainda tem que conviver com o mato alto desse jeito aqui. De fora a fora, o que a gente vê, o mato toma conta do canteiro central, escondendo as placas que indicam radares, que indicam velocidade e tudo mais. Daquele outro lado ali, André, a placa que indica 40 km por hora, está praticamente coberta ali pelo capim. Quem está vindo aqui, ó, no sentido Goiânia, Senador Canedo, não consegue ver a placa. Outras placas estão assim, ó. Essa aqui, colocaram fogo, a gente nem sabe, né, qual era a indicação, mas a gente imagina que seja também indicação de velocidade. Aqui do outro lado fica a ciclovia. Olha aqui, ó, o mato dos dois lados aqui, ó, acaba representando um perigo para ciclistas que ainda se arriscam a passar aqui por esse trecho. Você passa sempre de moto aqui, já viu acidentes aqui? Já. Inclusive, ali naquela rotatória ali, ó, na entrada ali, a menina da rua de casa, ela aconteceu um acidente, ela e mais quatro pessoas, dois morreu e três ficam acidentadas. Por causa de buraco? Por causa de buraco. Elas foram desviadas de buracos? Elas foram desviadas do buraco e o carro capotou e morreu dois, inclusive. Então, esses buracos aqui vêm causando muitos acidentes? Sim, muitos acidentes. Aí é perigoso, né, para a gente que é motoqueira aí fica muito... Sem contar que ninguém vê placa aqui, né? Aqui, placa não tem de nada. Olha o mato como é que está aí. O mato já cobriu tudo? Já cobriu tudo, já é o mato. Voltando de Senador Canedo para Goiânia, aqui, ó, em frente a esse condomínio fechado, olha aqui, ó, tem mais um buraco ali, André, e olha aí, o motorista vai desviar, o motorista tem que desviar do buraco que tem ali, ó. Dependendo da velocidade, isso pode provocar até um capotamento aqui na rodovia. E acompanhando aqui, ó, logo à frente tem mais um buraco e esse buraco aqui é bem maior. Isso representa um perigo para os motoristas que estão vindo de Senador Canedo em direção à Goiânia. Eles têm que jogar aqui para a lateral da pista para fugir aqui do buraco. Aqui, na lombada eletrônica, quase em frente à antiga colônia Santa Marta, também tem buraco. Os motoristas já reduzem por causa da lombada, mas muitos acabam passando também aqui, ó, sobre o buraco. Mais um buraco aqui. Então, é uma situação que a gente percebe ao longo de todo o trecho da GO 403, nos dois sentidos, tanto Goiânia para Senador Canedo, quanto de Senador Canedo para Goiânia. E o mato é só mais um problema que os motoristas e pessoas que passam por aqui têm que enfrentar todos os dias.